Você já imaginou visitar os melhores restaurantes da sua cidade comprando um prato e ganhando outro? É isso mesmo. Com o aplicativo Best Gourmet, isso é possível. São várias opções gastronômicas. Massas, hambúrgueres, comida japonesa, carnes, sobremesas e até drinks. Eu vou te explicar como funciona. É muito fácil de usar. Baixe o aplicativo Best Gourmet e faça sua assinatura diretamente no app. Cada voucher representa um restaurante que dá direito de até 100% de desconto no segundo prato, drink ou delíper. Agora é só chamar o crush e a galera pra curtir essa experiência Best Gourmet. Na hora de pagar a conta, é só validar o QR Code, avaliar o restaurante e mostrar pro garçom abater o valor de um dos pratos. Aplicativo Best Gourmet. Boa gastronomia com economia. 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 Boa gastronomia com economia.